E aí, gangaceiros! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cordel Games. Galera, quem que eu vos fala é o Rafa. Estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês depois de um bom tempo sem gravar. E hoje estou trazendo aqui Cult of the Lamb, né? Que é o culto do Cordeiro. Então, é um joguinho que eu joguei no Nintendo Switch e eu achei muito, 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 muito bom mesmo. É um jogo de... Onde você faz um gerenciamento do culto, né? Pra poder... Você... Enquanto você gerencia seus seguidores, você pode fazer, tipo, determinadas cruzadas pra poder coletar materiais com uma pegada de jogos soul, de roguelike. Então, assim, é muito bom. Você pode fazer toda a evolução do personagem tudinho e do culto. É bem interessante. Tem uma pegada também de farming, de coleta, craft e tal. É muito, muito bacana. Então, resolvi trazer aqui a gameplay pra vocês e vamos já começar aqui largando um likezinho aí pra fortalecer o cangaceiro. Beleza? Também não esqueça de acessar nossas redes sociais. Então, vamos começar aqui uma gameplayzinha. Vamos botar aqui um novo jogo, né? Do comecinho aqui. Vamos ver como é que funciona. Temos aqui o primeiro diálogo. Louvado seja o Cordeiro, canalizador de um grande poder. Libertador prometido daquele que espera lá embaixo. Todavia, besta do sacrifício, presta atenção, pois uma coroa não pode repousar sobre duas cabeças. Muito bem. Então, aí ele já larga a real. Vamos ver aqui como é que continua a gameplayzinha ali invocando as ideias. Temos aqui o nosso Cordeiro. Vamos ser usado aqui como um sacrifício, né? Como disse ali, tipo... Ele é o último aqui. Temos aqui um jogo da Massive Monster, publicado pela Devolver Digital. Show de bola. Vamos seguir. Nós temos ali os bispos, né? Das outras quatro cultos. Vamos aqui ajoelhar-se para o sacrifício. E bem, diante de nós está o último de sua espécie. Caçamos todos os outros e ceifamos suas vidas. Com esse sacrifício final, a profecia será impossível de ser cumprida. O herege preso lá embaixo será condenado à prisão perpétua. E a antiga fé será preservada. Muito bem. Temos aí os bispos das quatro diferentes, né? O Cordeiro seria o que teria o poder suficiente para libertar o último dos deuses, assim. Vamos chamá-los, né? Aqui nós vamos nos encontrar aqui em direção. Cara, eu gostei muito da direção de arte do jogo. Essa pegada de cartunesca ficou muito boa. Aqui temos aquele que espera. Aproxime-se, não tenha medo. Apesar de ter morrido, ainda é útil para mim. Aqueles bispos tolos pensaram que poderiam esconder você de mim na morte? Em vez disso, tem enviado diretamente para mim. Devolverei a vida a você, mas terá um preço. Tudo que peço é que comece um culto em meu nome. Estamos de acordo? Sim ou certamente? Certamente. Vamos lá, né? Ver aqui como é que fica. A transformação aí, bolada. Vamos colocar a nossa coroa vermelha. Olha aí, ó. Eita! Só moral, boy. Cut off the land. Muito bem, o culto do Cordeiro. E com isso, a gente volta a vida. E vamos meter a porrada, né? Ali temos X para atacar. E temos aqui bola para esquivar. Vamos seguir aqui. Muito bom. Beleza, vamos seguindo aqui. Aí como vocês podem ver aqui, a gente vai seguindo trilhando uma rota, né? Um caminho. Temos aqui o Ratau. Não tenha medo, sou o Ratau. Já fui um receptáculo como você, mas aqueles dias foram levados pelo vento. Fui enviado para te guiar. Estamos nas terras da antiga fé e sob grande perigo. Fui instruído a te levar para um lugar seguro. Continue pela floresta. A saída está logo em frente. Estarei por perto. Muito bem. Vamos seguir aqui. Continuamos aqui, né? Uma das coisas que vocês vão observar é que tem várias armas. Não é só a espada. E aqui mostra um pouco o inventário, né? Temos aqui o dinheiro, comida e itens. Porém, só temos aí algumas moedas. Também temos aqui a parte de equipamentos. E a parte de cultos. Porém, como não temos seguidores, não temos mais informações, né? E como eu estava falando, a parte de armas tem várias armas. E cada uma, tipo, tem um tipo de combate, né? Vamos assim dizer. Por exemplo, a espada tem esse pushback, né? Que ela dá esse impulso e empurra os inimigos para trás. Então não compensa você ficar spamando espadada, tipo assim, ó. Nem um outro. Você termina perdendo, tipo, o tempo de ataque. É muito melhor você dar um hit e dar uma movimentação. Dar um hit e dar uma movimentação. É bem mais prático. Do que simplesmente sair spamando, né? Espadada na loucura. Porque como você empurra o personagem, o inimigo. Você termina perdendo o segundo hit. A não ser que você esteja muito perto. Muito bem. Cada vez que a gente limpa uma das áreas, a gente ganha um baúzinho. Conseguimos aqui algumas moedas. A próxima etapa aqui. Vamos ver ali o que nós temos. Bom, cá estamos. Já está novamente e estamos quase seguros. Mas veja ali. Outra pobre alma presta a ser sacrificada. Quando a resgatar, ela não terá escolha, senão juntar-se ao seu novo culto. Ó, poderosos bíspos da antiga fé. Pedimos que vocês aceitem o sacrifício dessa alma miserável. Aí o outro fala. Ei, quem ousa interromper nosso ritual e violar o solo sagrado? Muito bem. É porrada pome, né? Opa, esquiva. Ele dá uma dialogada ali. Mostra como é que funciona a esquiva, né? Muito bem. Duas waves de mobs derrotadas. Vamos resgatar aqui o nosso cidadão. Ele foi enviado lá para a nossa base, né? Está lá aguardando a doutrinação. Vamos continuar aqui. E vamos largar aqui a próxima etapa. O que nós temos aqui? Pentagrama no chão. Estamos aqui. Chegamos a um lugar seguro. Você foi muito bem. A coroa vermelha permitirá que você use aquelas marcações no chão para se transportar por grandes distâncias. Te levaria até um templo em ruínas. Lá você poderá começar o seu novo culto. Te encontrarei lá. Muito bem. Vamos seguir, né? Herégios derrotados. Temos aqui algumas coisas aí. Tipo, como a gente não tomou dano, recebemos ali 50% a mais de itens. Mas 4, no caso. Foram 3 minutos, 35 derrotados. Show de bola, Herégios. Muito bom. Bom, aqui nós temos a dificuldade, né? Fácil. Médio, difícil. Muito difícil. Eu vou deixar no médio mesmo, porque a gente consegue ter uma fluidez melhor. Aqui temos o nosso cidadão novamente. Esta terra santificada que já foi minha, agora é sua. Essa ruína que desmorona será o local de seu novo culto. Temos muito o que fazer. Começamos doutrinando esta pobre alma num abraço caloroso do seu culto. Seguidores podem coletar recursos para você. Ordenem que este seguidor colete madeira ou pedra. Muito bem. Aí aqui já começa a parte de gerenciamento, né? Como eu tinha falado antes. Então, a gente pode simplesmente vir aqui, ó. Sempre que a gente encontrar um desses caras que a gente salva ou recluta lá nas cruzadas, né? Que eles chamam de cruzadas as tentativas de ida aos mapas. Mas a gente pode vir aqui para doutrinar o camarada ao culto. Aí tem que converter também ao seu culto e seguir aí seus ensinamentos fielmente. O nome dele é Junagri. Bora lá. Pronto. Vou deixar o nome dele desse mesmo. Aqui a gente pode mudar a forma, né? Tipo, pode alterar aqui o tipo animal. No caso, temos aqui também de DLC, né? Alguns especiais. Aí nós temos aqui alguns da Floresta Sombria. Temos Anura, que é o segundo mapa. Temos Ancorada, que é o terceiro. Berço de Seda, que é o quarto. E tá tudo tranquilidade. Aí a gente vai deixar dessa forma aqui mesmo. Também temos aqui os aspectos, tá? Que é bom dar uma olhada. Perde 5 de fé sempre que outro seguidor morre. Ou seja, um seguidor do culto que morreu, a gente perde 5 de fé automaticamente. Mas temos dois aspectos positivos. Seria isso aqui, ó. Que é a ingenuidade, que tipo, é mais fácil de subir, né? O nível. E também temos aqui gerar devoção mais rápido. Isso também é muito bom. Vou meter um Aceitar aqui mesmo. Não tem como randomizar os aspectos. Ele já vem automático. Vou deputar pra coletar madeira. E continuamos aqui, né? Aí nas suas mãos nosso culto ficará mais poderoso. Mas seus seguidores não vivem apenas de orações. Eles também precisam comer. Junte recursos necessários e construa uma fogueira de cozinha. Ele permitirá que você prepare refeições para seus seguidores. Muito bem. Então aqui a gente vai poder fazer a coleta. E aí eu vou dar uma dica, tá? Que eu já tinha pegado antes. E é o seguinte. Sempre que você for fazer... Chegar nessa parte aqui. Ao invés de você coletar simplesmente só a parte ali da quest. Você pode simplesmente tentar limpar todo o mapa, tá? Por exemplo. Tipo. Coleta o máximo possível de recursos. Porque nesse momento aqui do jogo você não tem tempo. O dia não passa dentro do jogo, tá? E nem gasta nada. Então. É o melhor momento pra começar o jogo já com uma boa quantidade de material inicial aí. Vai facilitar muito a vida de vocês. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma limpada aqui. Vou coletar bastante coisas. Quando eu terminar aqui de dar uma limpada no mapa eu volto aqui com vocês. Um minutinho só. Bom galera. Voltando aqui. Como vocês podem ver. Eu já fiz uma coleta boa, né? Deixa eu mostrar aqui o que ficou. Eu coletei. Peguei aqui 90 madeiras. 30 pedras. Também 45 frutinhas aí no caso. E sementes, né? De fruta. Uma das vantagens disso aqui. Tipo, eu não gastei 5 minutos pra poder coletar isso tudo. E tipo, você vai ter uma quantidade de material muito boa mesmo pra você começar aqui, tá? A parte inicial da gameplay. Você não vai ter muita perda de tempo depois. Porque você não vai precisar ficar fazendo cruzada. Tipo, eita, vou ter que fazer uma cruzada extra logo. Porque é preciso de material. Não. Você já vai ter uma quantidade bacana aqui pra poder você conseguir fazer as coisas iniciais tranquilamente, tá? E aí você, quando você for fazer as cruzadas, você já vai ter uma boa base aqui na parte do gerenciamento aqui do culto, né? Então, seguindo aqui a missão, vamos construir aqui a nossa fogueira, né? No caso aqui, vamos colocar aqui nesse ponto. Aí a gente vem aqui, ó. Constrói. E vamos poder preparar agora a comida. Seus seguidores precisam comer e a sua responsabilidade fornecer as refeições. A fome do seu culto pode ser vista no canto superior esquerda da tela. Quando fica muito baixo, os seguidores começaram a passar fome. Aí, como vocês podem ver, eu tava explicando antes. Tipo, quando fazemos as cruzadas, nós escolhemos caminhos, tá? Porém, como vocês podem ver aqui, onde tá a coroa é onde nós estamos no momento. A próxima etapa, por exemplo, aqui tá mostrando que a gente iria pegar comida, certo? Se eu seguir este caminho, eu depois não posso simplesmente voltar e seguir o próximo, tá? É um caminho sempre em linha reta. Você vai escolher sempre uma direção e vai seguir ela. Direto. Pra quem assistiu One Piece, é como um focinho na grande rota. Depois que o Long Pass pegou uma rota, chorou. Não dá pra voltar, não. Então, segue basicamente na mesma pegada ali da grande line de One Piece. Então, é isso aí. Temos aqui também outras formas de preparar comidas, né? Tipo, que é cultivando em fazendas, né? Criando fazendinhas aí. E você pode também comprar ou achar as sementes em cruzadas. Muito bem. Vamos agora preparar aqui uma refeição, né? Aí fazemos esse minigame aqui, ó. Que é bem tranquilinho. É só acertar aqui no verde. Não tem nenhum mistério. E aí, tipo, o seguidor quando bate fome, ele vai ali e come. E tudo tranquilo. Mas ele já tá indo lá comer. Agora devemos construir um santuário. Mas antes precisaremos de mais seguidores e mais ouro. Ainda não temos o suficiente. Ambos podem ser encontrados cruzando as terras da antiga fé. O nosso bem-feitor em comum, aquele que espera, foi capturado pelos quatro bispos da antiga fé. Eles protegem cada corrente que o prende no reino do além. Nós conjuramos aberturas para os reinos dele. É a sua missão rastreá-los e executá-los para que ele fique livre. Agora vá. Lá você encontrará ouro e recrutas dispostos. E aqueles que não estiverem dispostos, convertam a força. Do jeito que eu gosto. Só na porrada. Bom. Foi liberado aqui o caminho. Aí liberamos também ali embaixo uma nova mecânica. Que tipo, os seguidores comem automaticamente. E você come, você faz. Totôzinho. Então, temos que limpar. Aí vai ter as explicações agora. Doenças. Condições insalubres no seu culto farão que seus seguidores fiquem doentes. Então, aí tipo, quando ele tá doente. Você precisa deixar ele de repouso. Senão ele pode morrer. Repouso garante uma recuperação lenta. E temos aqui também outras explicações. O que causa, né? Cocô ou vômito de cadáveres podem causar doenças que propagam rapidamente pelo culto. Limpar as bagunças e enterrar corpos evitam a propagação de doenças. Muito bem. Aí com isso liberamos ali mais um medidor de qualidade. Qualidade, vamos assim, colocar. E aqui temos um baú também que eu esqueci de comentar, né? Que ele serve pra tipo, quando a gente tá ausente. Os trabalhadores continuam fazendo as coisas aqui dentro do mapa. E quando eles coletam algo, coloca aqui. Quando a gente chega, que passa por perto. Ele já automaticamente já vem pra gente. O que foi produzido, né? Durante nossa ausência. Eu vou me seguir aqui para a parte onde tem as entradas, né? Os portais. E como vocês podem ver, temos aí o primeiro. E ali tem os outros três portais, né? Como eu já tinha falado antes. Tem a Nura. Tem o berço da seda. E tem ali o da água, que agora não me recordo o nome. É... Deixa eu ver. Ancorada. Muito bem. Mas cada um precisa na quantidade X de seguidores, no caso. Essa aqui, ó. A primeira. No caso, a Floresta Sombria. Só precisa de um, que é o que a gente já tem, né? Que é o do tutorial. Então a gente clica ali. Ele vai vir aqui e faz tipo um ritual muito doido aí. Pra poder liberar a porta ali. Pra a gente ter acesso à Floresta. Muito bem. A porta foi aberta. Então agora fica... Tranquilinho pra gente, se a gente quiser ir lá, né? Tipo, como diz ali. O sangue da aliança, no caso da missão, né? Que a gente tem que coletar ali as outras coisas que foram colocadas. Como vocês podem ver, temos aqui a Floresta Sombria. Mas bom, galera. Eu vou parando o vídeo aqui. Por aqui, pra não ficar tão grande. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar aquele like também. Deixa um comentário aí falando o que é que vocês estão achando daí. De repente, da ideia de eu voltar a trazer gameplays aqui para o canal. Espero que vocês gostem. Também deixem sugestões, né? De outros jogos. Ou também do que vocês querem ver aqui pelo canal novamente. E se vocês também querem que eu continue aqui com a gameplay de Cut of the Lamb. Beleza? Então, é isso aí. Não mais. Um forte abraço. Fiquem na paz. Valeu. Fui. É nóis. Fomos. Põe.